Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff se reúne hoje às 5 horas da tarde com o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, e também com o governador do Espírito Santo, Paulo Artung. Eles vão conversar sobre as ações de enfrentamento aos problemas causados pelo rompimento da barragem de Mariana, que despejou lama no Rio Doce, rio que passa pelos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. E mudando de assunto, acontece hoje, na Universidade de Brasília, uma roda de diálogo sobre o empreendedorismo das mulheres negras. Essa atividade é coordenada pelo Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos e faz parte de uma série de atividades que vai acontecer durante toda a semana para comemorar o Dia da Consciência Negra, que acontece no próximo dia 20, sexta-feira, portanto. Leandro Alarcon, direto do Planalto. Leandro Alarcon